Olá, eu sou o pastor Dave Paniago e essa é a leitura bíblica diária desta sexta-feira, dia 9 de junho de 2023. Ela se encontra na Epístola Universal de Tiago, capítulo 3, versículo 14, e diz assim Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Vou repetir, mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui é a respeito da amarga inveja. O que é amarga inveja? É uma inveja desenfreada. Inveja é um sentimento indigno para aquele que se chama cristão. Ela está listada na Epístola de Gálatas como obra da carne. Nesse contexto, ela é descrita como sabedoria terrena, sentimento carnal e de influência diabólica. O invejoso é aquele que quer ser como outra pessoa, ele é aquele que quer ter o que a outra pessoa tem. Quando outro faz sucesso, ele não se alegra, ele fica triste, ele fica mal. O sentimento, ele é destruidor, não apenas da paz interior, porque o invejoso não tem paz, mas também, segundo a Bíblia, é devastador para a saúde física. Provérbios 14, 30 diz assim, O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Encontramos na vida do rei Saúl, claramente, esse sentimento de inveja que ele se permitiu ter contra Davi, que no momento ainda era um menino. No entanto, um menino que tinha matado o tão famoso gigante Golias. As mulheres começaram a cantar. Saúl feriu milhares, porém Davi os seus dez milhares. Versículo 8 de 1 Samuel 18 diz assim, A partir do versículo 8, Então Saúl se indignou muito, e aquela palavra apareceu mal aos seus olhos, e disse, Dez milhares deram a Davi, e a mim somente milhares, como se milhares fossem pouco, né? Mas ele não se conformou que aquele menino fosse engrandecido mais do que ele. Porém, Saúl não sabia que não Davi, mas ele seria a vítima desse sentimento de inveja. Está escrito em 1 Samuel 18, 10, Que aconteceu no outro dia, que um espírito mal da parte de Deus se apoderou de Saúl. O que começou com ciúme aparentemente inocente, se desdobrou em amarga inveja, e consequentemente sucessivas tentativas de assassinato. Para a gente perceber como que a inveja pode provocar o caos. A segunda parte do versículo fala a respeito de sentimento faccioso no coração. O sentimento faccioso é de inspiração diabólica, assim como a inveja. O espírito de Deus nada tem a ver com divisão e partidarismo surgidos dentro da igreja. Essa tendência de criar facções de partidos, ela não é recente. Temos contexto bíblico para isso, desde os primórdios da igreja, ali na Grécia, na Arcaia, mais precisamente na cidade de Corinto, os cristãos estufavam o peito e arrogantemente diziam, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Pedro, e outro dizia, eu sou de Cristo. 1 Coríntios 1.12 Paulo, depois de saber dessa facção, dessa divisão, no meio dos irmãos da igreja, ele chama ele de carnais, está em 1 Coríntios 3.13 Dentro do judaísmo também havia vários partidos, como os elotes, os essênios, os fariseus, os saduceus, os escribas e os erodianos. Tem até uma defesa que Paulo usou desse artifício para dividir a congregação que estava julgando ele quando ele foi preso. Está escrito em Atos 23.6 e 7 E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou ao conselho, dizendo, homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo disto isto, houve dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Veja que onde há espírito faccioso, não há união. E onde não há união, o Senhor não pode estar presente, se fazer presente, trabalhar conforme a liberdade do Espírito Santo. Facção causa divisão. As rivalidades entre bestres criam rivalidades na igreja. E aqueles que apoiam adicionam fogo, combustível nesse fogo, né? E tudo é consumido pelas chamas devoradoras da carnalidade. Terceira parte do versículo fala assim, Se tem de amarga inveja e sentimento faccioso, não vos gloriei. O que é não vos gloriar? É não se orgulhar, se eu falar de uma maneira mais atual. Não há motivo para orgulho dentro de uma comunidade, de uma igreja, que há inveja e facção. Se Deus não é glorificado, a obra não é de fé, a obra é pecado. Romanos 14, 23. Não tenha orgulho do que é pecado. A Bíblia nos orienta, se você querer se orgulhar, glorie-se no Senhor. Separei um versículo aqui, que muito diz respeito a isso. Última parte do versículo diz, A mentira do diabo, afinal ele é o pai da mentira, segundo as escrituras, enganou Eva. As pessoas, hoje em dia ainda, por causa do pecado dentro delas, continuam crendo nas mentiras do diabo. Romanos 1, 25 fala assim, Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Não flerte com a mentira, não faça uso da mentira. Deus abomina os mentirosos. Em Apocalipse está dizendo que não fará parte, será lançado do lago de fogo todo aquele que pratica e que ama a mentira. Em contrapartida a isso, ame a verdade, busque a verdade. A palavra de Deus, segundo o próprio Jesus, é a verdade. Não despreze a verdade, mesmo que a verdade não te beneficie. Segundo Coríntios 3, 8. Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Nesse momento eu quero encerrar esse vídeo, fazendo uma oração por você. Pai Santo, tremendo e poderoso, te exalto e te glorifico por mais um vídeo gravado. Ó Pai querido, por cada um, Senhor, eu peço que assistirem esse vídeo. Ó Deus maravilhoso que o Senhor venha queimar, Pai, com o fogo do Teu Espírito Santo, toda inveja, todo sentimento faccioso, que nós não venhamos provocar nenhum tipo de partida ou facção dentro da igreja cristã, que não venhamos, Senhor, amar a mentira, mas que venhamos nos orgulhar em Te conhecer, em estar na Tua presença, em ter o nosso nome no livro da vida. Pai tremendo e maravilhoso, eu abençoo todos que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.